Companheirada do Serviço Público, boas notícias. Governo Federal, ministro externo do ECC, presidente Lula, anunciaram 6.590 vagas para um concurso nacional. É uma ideia inovadora, vamos fazer concurso no país inteiro, abrindo vagas em vários órgãos, bem porque estavam todos, ou estão todos, sucateados. Foi aquela política neoliberal que veio desde Temer e agravada no governo Bolsonaro. A todos eles estavam terceirizando, privatizando, sucateando. Então, 6.590 vagas que vai da FUNAI, INCRA, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério de Gestão, IBGE, Ciência e Tecnologia, MEC, enfim, todas essas áreas administrativas importantes. Então, veja bem, é uma nova era. Acabou a era da PEC 32, do desmanche do serviço público, começa a era de recuperar a prestação do serviço público, o povo brasileiro. E, com isso, é uma sinalização clara de como devem agir os estados e devem agir os municípios. Então, nós vamos começar a pressão em cada estado do Brasil, aqui em Minas Gerais é fundamental, porque Zema, Sucateia e tudo. E vamos também, nas capitais, nas cidades médias e mesmo do interior, dizer aos prefeitos, é hora de abrir concurso, ampliar as vagas e ter cada vez mais qualidade do serviço público. Parabéns ao presidente Lula, ministro Sistema do EF. Estamos aí, firme, sempre na luta e fora a PEC 32.